Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, terapeuta, transpessoal e coach, e você está na live das sextas-feiras. E hoje, nesta live das sextas-feiras, nós vamos conversar sobre fotografia com um grande amigo meu, Afonso Lima, que daqui a pouquinho eu vou chamar para entrar aqui nessa conversa. E qual que é o foco da conversa? Para quem me conhece como terapeuta, deve estar perguntando o que fotografia tem a ver com terapia ou com coaching. Bem, primeiro que antes de eu virar terapeuta e antes de eu virar coach, eu era fotógrafo. E eu trabalhei com fotografia durante seis anos. E esse camarada que eu vou conversar com ele hoje, o Afonso Lima, é muito responsável pela história e a gente vai contar essa história junto daqui a pouquinho. E eu vou dizer também, nessa conversa, eu vou ter oportunidade de contar para vocês como a fotografia teve um importante papel terapêutico na minha vida, e com certeza na vida de muitas pessoas. Eu acho que a fotografia tem um poder de transformação gigantesco e isso é uma das coisas que nós vamos conversar aqui hoje também. Eu vou chamar aqui já o Afonso. Afonso, aperta aquele botãozinho aí para eu poder te botar na conversa aqui, para a gente já ir introduzindo os assuntos aqui. Grande Afonso, grande mestre. Aqui meus cabelos, os meus cabelos continuam os mesmos, cara. É, tô vendo. Desde que eu te conheço, não mudou nada. Tá vendo? Isso que é bom de usar um shampoo adequado, tá vendo? Só que coisa boa. É isso, tá certo. Eu também uso um shampoo bem, bem adequado. E gasto um shampoo, velho. É importante. Não, o shampoo é importante investir. Ah, com certeza, né? Então hoje nós vamos falar de fotografia. Hoje nós vamos falar de fotografia. É um assunto bom, cara. É, é um assunto bom. Então, agora que você chegou aí, então vou contar esse pedaço da história que eu falei que contava quando você chegasse. Ok. Que a ideia é falar sobre como a fotografia tem um poder de transformação. Eu conheci o Afonso Lima em 2007 para 2008. Ele foi meu professor de fotografia. E eu estava vivendo um momento na minha vida que eu estava muito chateado, muito praticamente deprimido, assim. Pensando em morte mesmo, gente. Eu estava mal mesmo, assim. Não sei dizer... É, eu estava mal. Estava mal mesmo. Tipo assim, andando na estrada, eu ficava imaginando se eu ia ter coragem de jogar o carro embaixo de algum caminhão para não ter que pegar aquele percurso. Eu trabalhava em São José do Rio Preto. Ficava a semana inteira fora de casa, longe da minha companheira, longe dos meus amigos, longe dos meus pais, longe de tudo. E trabalhando lá. E foram três anos nessa vida e esse negócio estava me perturbando muito. Eu fui buscar terapia na época, porque eu não estava mais suportando aquela situação e não ia acabar aquela situação. O projeto ainda tinha alguns meses pela frente, pelo menos mais um ano pela frente. E a primeira coisa que eu percebi com a terapia é que eu precisava ter alguma coisa que fosse meu. Porque eu só estava vivendo coisas que não eram minhas. E eu decidi que eu ia... Eu sempre gostei de fotografia desde criança, porque meu pai foi fotógrafo. Eu cresci com um laboratório de fotografia na sala de casa. Eu tinha um estúdio de fotografia na sala de casa e um laboratório de fotografia que ficava no quartinho em casa. Eu não podia ficar entrando dentro do laboratório porque era um espaço de trabalho do meu pai. Mas quando eu entrava, eu ficava fascinado com o que eu via lá. Porque tinha ampliador, tinha aquelas cubas para poder lavar as fotos, tinha um monte de material. E era... E assim, e a gente, na minha casa, a gente teve fotografia a infância toda. Porque meu pai tinha equipamento e toda a ponta de filme que sobrava, ele saía fotografando a gente. Então tem milhares de fotos de infância. Numa época que você ter fotografia em casa era um luxo. Era só para quem era filho de fotógrafo mesmo. Porque fotografia era caro. A revelação era caro. Mas meu pai mesmo revelava em casa. E daí, quando eu fui para a terapia, naquela época, eu pensei assim, uma coisa que eu gosto é fotografia. Eu vou procurar um curso de fotografia. E daí, eu estava voltando da sessão e passei em frente, vi uma placa na rua, curso de fotografia, falei, ah, semana que vem eu vou parar aí. De repente, me deu um estalo, falei, não, não existe semana que vem. Eu arrumei uma vaga onde dava, uma rua movimentada, enfiei o carro num buraco lá, fui lá. A Júlia de Mesquita. Não, não era, era aquela... É o Lavo Bilac, um pedaço da Júlia de Mesquita. É o Lavo Bilac, exatamente, o Lavo Bilac. Antes da Padre Riviera ali. Isso mesmo, ali mesmo. No Cambuí. No Cambuí. Daí, gente, eu entrei na escola e falei, ah, eu quero fazer o curso de fotografia, né? Daí o diretor da escola falou, ah, então vem aqui, vamos ver os orçamentos. Falaram, você não está entendendo. Eu não estou perguntando quanto custa, eu estou vindo aqui para me matricular. O preço não me importa. Eu acho que se ele tivesse cobrado um milhão de reais pelo curso, eu teria feito. É, talvez um milhão não, mas por 900 mil eu teria feito. 500 mil, 500 mil. 500 mil eu teria feito. E o que aconteceu? Eu... Como eu viajava a semana inteira, eu não tinha horário para ir. As aulas eram durante a semana. E daí, essa figura, Afonso, ele teve a generosidade de aceitar me dar as aulas na minha casa, no sábado de manhã. Então, todo sábado de manhã, durante aquele ano, foi mais de um ano de trabalho com ele, ele ia à minha casa todo sábado de manhã me ensinar fotografia. E naquela ocasião, eu morava no castelo, num lugar chapadão, perto da escola de cadeias, num lugar lindo ali. A gente saía, andar pela rua, fotografar árvore, fachada de casa, tudo que via pela frente. E naquele momento, quando eu comecei a estudar fotografia, todo o pensamento de depressão, de querer me matar, de querer quebrar com tudo, simplesmente desapareceu, gente. Eu descobri um universo, um universo fantástico, sabe? Eu descobri eu mesmo, dentro da fotografia. E eu tenho uma super gratidão ao Afonso, que participou dessa transformação e mostrou esse universo. E agora eu queria que o Afonso falasse um pouco como que você, Afonso, chegou na fotografia. Como era antes e o que virou ali que te fez fotógrafo? Bem, comecei a dizer que eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, eu comecei, a fotografia começou, na realidade, eu fazia desenho industrial, trabalhava com desenho industrial e eu era o mais novo da tropa. Então, assim, eu tinha mais tempo para tirar foto dos equipamentos, foto das instalações industriais, essa coisa toda, né? Então, por esse motivo, o pessoal acabou investindo um pouco para que eu aprendesse fotografia, fizesse um curso e fotografasse. O pessoal da engenharia não tinha tempo de fotografar. Eu tinha 16 anos na época e todo mundo era formado, né? Então, eu era o único moleque do pelotão. Eu comecei com a fotografia, comecei a me encantar, continuei com desenho industrial por mais alguns anos e depois parti mesmo só para fotografia, né? Então, a fotografia que me encontrou. Na verdade, assim, ela acabou me achando no meio da engenharia e me levou para isso, né? E aí eu fui para publicidade, para moda, fui para tantas fotografias mundo afora, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a fotografia. Eu usava uma Nikon, né? Comecei de Nikon, já comecei bem. Brincadeira, gente, brincadeira. E os filmes, né? Era um negócio. Pegava o filme e mandava para São Paulo e voltava no mês seguinte, voltava algumas fotos. Não existe essas coisas de... Os mais jovens chegou a ver a regressão em uma hora. Não tinha essa coisa naquela época, né? A fotografia voltava realmente pelo correio meses depois. Antes de um, nunca voltava, né? E assim começa a minha história com a fotografia. Depois, eu virei professor de fotografia. É. Você falou dessa história de levar um mês para fotografia, assim, eu sempre tive máquina fotográfica desde pequeno, né? Eu lembro quando eu tinha sete, oito anos, sei lá, alguma coisa assim. Não, talvez uns dez. Nessa época, meu pai me deu de presente uma máquina, que é a Tequinha. Uma máquina que usa filme 126, você conhece ela. Para quem não conhece, era uma máquina para criança mesmo, assim. Para trocar o filme, você puxava, o filme vinha dentro de uma caixinha que você encaixava atrás da máquina e aquilo era a máquina. E eu fiz muita foto com aquela máquina lá. Era meu brinquedo, meu brinquedo de criança era a fotografia. Só que era, assim, muita foto, assim, era uma. Dali uma semana, mais uma. Dali uma semana, mais uma. O filme só tinha 12 chapas. E daí eu juntava dois, três filmes e juntava o dinheiro para poder revelar. Então, assim, era complicado. Era uma foto por mês. Uma foto por mês, assim. Uma foto por mês. Uma foto para cada mês, né? E como você virou professor de fotografia? Então, eu nunca achei que tivesse didática para lecionar. Nunca tive. Eu achava que não tinha. Eu lembro que, durante algum tempo, numa escola, a menina me ligou, falou, você é fotógrafo e tal, e contei a história para ela. Ela falou, você não quer dar aula de fotografia? Eu falei, não, não quer dar aula de fotografia, não tenho interesse, não está na... E desisti. Falei que não, né? Aí ela ligou algumas vezes, insistiu, tal, tal, tal. Assim, depois de um mês, ela falou, você me ajuda numa coisa? Você vem e dá aula para um aluno que eu preciso terminar o curso dele. Depois dos anos, a gente nunca mais ouçava, né? E nisso eu fiquei 10 anos dando aula de fotografia e, a partir daí, comecei a dar aula de outras coisas também. Então, a fotografia foi o que me levou a entender um pouco mais a pedagogia, entender um pouco mais de como tratar com as pessoas, né? E entender como as pessoas não sabem o que eu também não sabia, né? Eu lembro que duas coisas foram bem marcantes para mim. O aluno me perguntou, por que que é 2, 2.8, 4, 5.6 e 8? Por que que não é 2, 3, 4, né? Falei, cara, eu também não sabia isso, né? Falei, caramba, aí explica para ele que é a raiz quadrada de 2, aquela progressão. E por que que o isso é isso, por que que o isso é aquilo? Então, coisas que eu também não sabia, fui reaprendendo, né? E a fotografia me deu a certeza de que você aprende mais do que você ensina, né? Você aprende mais do que o aluno do que o aluno com você. Isso, para mim, foi um grande exercício na vida. É verdade. Esse processo de ensinar, inclusive, tem estudos que demonstram que quando a gente está ensinando alguém, a capacidade da gente assimilar aquele conteúdo chega a 90%. Enquanto quando você está simplesmente estudando, o nosso aprendizado, ele... Assim, quando é muito bom, chega nos 50% do conteúdo. Então, o ato de ensinar é a melhor forma da gente aprender. Eu tive essa experiência. Quando eu fui ensinar fotografia, eu fui obrigado a reestudar tudo o que eu tinha estudado e aprender coisas que eu não sabia. Porque as dúvidas que o aluno trazia eram diferentes das dúvidas que eu tive. Então, assim, eles faziam perguntas que eu nunca tinha perguntado para os meus professores de fotografia. Por exemplo, a história do 2.8, 5.6, eu nunca tinha perguntado. Falava que era, eu acreditava e pronto. E eu tive que explicar isso, entender isso. Uma coisa, eu lembro uma situação que foi muito engraçada, e eu acho que foi ali que eu comecei a desenvolver o meu projeto de metáforas terapêuticas. Naquela época eu não era terapêutico, mas hoje é o projeto de metáforas terapêuticas. Eu tive uma aluna que ela não conseguia entender por que a abertura era menor quando você tinha um número maior no número da abertura. E me veio um insight e falou, é como se você pegasse um bolo. Se você cortar em mais pedaços, cada pedaço é menor. Sim, exato. Isso acabou acontecendo mesmo. Então, quanto mais fatiado, menor é... Quanto maior o número de fatias, menor é o tamanho da fatia. Exatamente. Quanto menor é o tamanho da fatia. E daí foi a forma que eu consegui explicar para ela entender por que aumentava o número e aquilo diminuía a abertura, se o número era cada vez maior. E eu acho que é ali que eu comecei a entender como que a gente consegue acessar as pessoas indiretamente, contando essas histórias. Contando essas histórias. E falando em contar histórias, a fotografia é um processo de contar histórias, né, Afonso? Tem. A fotografia tem uma função muito boa, uma função fantástica aqui, é a gente perceber o mundo. Você aprende a se movimentar para ver o mundo. Se você ver de longe, se você ver de perto, muda a sua compreensão. Inclusive, a fotografia mudou bastante. Se você pegar fotos de alguns anos atrás, pega aí 20 anos, né, para quem é jovem, é um absurdo 20 anos. Mas há 20 anos atrás, eu usava-se muito lente longa. Era a linguagem daquele momento. Fotos muito fechadas. Hoje não. Hoje, a fotografia é feita com grande angular, muito mais imersiva, você se sente muito mais dentro da cena do que propriamente recortando a cena, né? Isso também reflete muito o momento que vivemos, né? A nossa cultura, o jeito de perceber as coisas, né? Então, o tipo de enquadramento modifica de uma geração para a outra, né? É, essa coisa de enquadramento... É uma característica fundamental. Essa coisa de enquadramento que você falou, eu acho que é um dos pontos fortes para mim quando eu penso no poder de transformação que a fotografia tem. Na ocasião, quando eu tive a oportunidade de começar a dar aula, a minha escola de fotografia funcionava dentro de um consultório de um psiquiatra daqui de Campinas, o doutor Tabajara. E a gente fazia... O grande Tabajara. O grande Tabajara. A gente fazia as aulas na sala do consultório dele, na sala de espera do consultório dele. E quando eu comecei a explicar sobre enquadramento, né? Ele falou assim, nossa, mas isso serve para a vida, né? E daí eu comecei a ter esses insights quando ele falou, isso serve para a vida. De fato, você enxergar as coisas por um quadradinho ou por um quadradão faz toda a diferença. Às vezes a vida da gente... A gente vive a nossa vida usando uma teleobjetiva, né? Coloca mil milímetros, foca numa coisinha só e não vê mais nada em volta. E aquele foco, ele é tão fechado que alguma coisa que esteja ali imediatamente ao lado e que é a solução do problema que você está focado, você não consegue perceber. E quando a gente troca essa lente, essa teleobjetiva para uma grande angular e você consegue ver o universo num plano mais largo e colocar mais objetos no seu mapa de mundo, quer dizer, você enriquece o seu mapa de mundo, você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas não estavam no seu campo de visão. Então você reenquadra as coisas. Uma outra percepção que eu tenho desse fenômeno do enquadramento e que eu uso como metáfora dentro de processos terapêuticos é você mudar de posição. Eu sempre falava para os meus alunos de fotografia que o fotógrafo não pode ser preguiçoso. Ele não pode ser aquele camarada que senta no lugar e fica só ali e vê o mundo daquele ponto de vista. Ele tem que ser capaz de circular pelo ambiente e encontrar outros pontos de vista para fazer a mesma foto. Uma pessoa pode ser fotografada de frente, ela pode ser fotografada de perfil, uma paisagem, ela pode ser fotografada por diversos ângulos diferentes. Então o fotógrafo precisa se deslocar no universo para poder encontrar esses novos pontos de vista e descobrir uma foto, uma versão diferente. É como se a gente fosse fotografar, sei lá, a Torre Eiffel. Todo mundo que passou em Paris um dia fotografou a Torre Eiffel, mas não existe duas fotos do mesmo ângulo, porque as pessoas acabam tendo pontos de vista diferentes. Então eu trago isso para as necessidades da pessoa dentro de um processo terapêutico e para ela imaginar. Veja o mundo por pontos de vista diferentes como se você fosse um fotógrafo que procura o melhor ângulo para fotografar uma determinada cena. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa questão do ângulo influencia a percepção da pessoa na imagem que ela constrói e o que ela quer dizer com aquela imagem. O ângulo, na realidade, é o que você seleciona do mundo. O mundo está todo ali amplo, gigantesco, e você escolhe uma parte dele para que você conte a sua história. E uma coisa que acontece muito hoje com o ângulo fechado, com o ângulo fechado a gente chama de teleobjetiva, é quando você tem que fazer um determinado momento, olhar para uma coisa muito específica, uma macrofotografia. Então você está, por exemplo, no seu jardim e você vê uma abelha, uma borboleta pousando em uma flor e você quer registrar aquele único ponto. Então você vai para um ponto muito fechado de uma macrofotografia. Só que neste momento você tem que olhar o jardim inteiro para que você ache onde está a florbita, onde está a abelha também. Então o fato de você ter essa visão, de estar se modificando, tanto percebendo o todo quanto o detalhe, é o que faz você compreender a sua vida, como a sua vida precisa ser trabalhada também. Então a fotografia serve de um paralelo para que você não fique em um ponto só. Um único ponto de vida só te dá uma foto. Igual foto de RG. Era toda feita na mesma distância, naquele banquinho clássico que tinha antigamente. E todas as fotos eram basicamente iguais. Inclusive até a deformação geométrica do raio de luz era padrão. Então quando você começa a se movimentar, a procurar um novo ângulo, você começa a ter um novo olhar sobre o que já era cotidiano para você. Uma coisa bastante comum, a gente vai em uma cidade pequena, ou vamos para a Olambra, por exemplo. A gente fotografa as flores da rua. Na rua da nossa cidade também tem, mas a gente não fotografa. Por quê? A gente tem o cotidiano que impede a gente de ter um novo olhar sobre aquilo. E a fotografia tem justamente essa função, de te dar um novo olhar sobre o que você já conhece. Para que você fotografe muito bem, é legal que você conheça o que está fotografando. Quanto mais você conhecer, mais você pode tirar ângulos novos, opções novas, composições novas, perspectivas novas, até texturas novas. Uma fotografia de manhã é diferente de uma fotografia do meio do dia e do fim da tarde. Então, a questão do tempo, a questão do espaço, a questão da distância, ela altera a sua fotografia. Isso é uma coisa que eu acho muito pertinente no fim de ter essa movimentação para compreender cada vez mais o detalhe e o todo. Legal. Isso que você está falando sobre a questão da distância, a questão do foco, dentro da APNL, existe um dos exercícios que a gente faz que a gente trabalha com as submodalidades. O que é as submodalidades? São as variações dentro de uma representação de informação. Por exemplo, a representação visual, quando você imagina uma cena, ela pode estar perto ou longe, pode ser claro, escuro, pode ter muito contraste, pouco contraste, muito brilho, pouco brilho, pode ser com moldura, sem moldura, com movimento, sem movimento, com cor, sem cor. A mesma coisa com som, agudo, grave, essas coisas. E é assim, com o conhecimento da fotografia, compreender isso foi muito mais óbvio quando eu comecei a estudar a APNL, porque eu já estava acostumado com essas modalidades dentro da imagem, de estar perto, de estar longe, de estar iluminado ou não estar iluminado, de ter uma grande angular ou ter um ângulo fechado. Então, fui muito mais rápido para eu assimilar esse conceito das submodalidades. Por isso que eu acho que a fotografia, ela tem um caráter que ela entra em muitas áreas da nossa vida sem a gente... Na verdade, todo mundo carrega duas máquinas fotográficas dentro da cabeça, cada olho é uma máquina fotográfica. E o nosso cérebro, ele é o cartão de memória que vai registrando essas informações em tempo real. E é curioso que algumas pessoas, elas registram a informação não com movimento, mas em forma de fotografia mesmo. Ela lembra de uma cena, ela vê a foto da cena, mas não vê os movimentos da cena. E isso tem a ver com a forma como ela interpreta o mundo dela. Agora, eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa para... Porque uma questão que eu gosto muito do tema da fotografia é a força que ela tem enquanto linguagem, enquanto expressão, enquanto capacidade de transformar. E eu lembro que quando a gente estava estudando, você me mostrou uma foto que depois eu mostrei para todos os meus alunos, que é aquela foto da menina no Vietnã fugindo do gás na pálpebra. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento da fotografia e o que que... Assim, demonstrasse para a gente esse poder de transformação de uma sociedade que a fotografia tem. Tá. Vou voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar aí para 1800 e uns quebradinhos. Se você pegar os romances oito cientistas e os romances sete cientistas, você vai encontrar muito glamour na guerra. Você... A guerra era algo maravilhoso, era algo nobre. Ir para a guerra era quase para o céu. Era uma coisa muito fantasiosa. É verdade. na guerra da secessão houve uma fotografia muito intensa, né? Bem, a fotografia era lenta, né? Mas quando se mostrava campos gigantes com corpos espalhados, aquilo acabou com o romantismo da guerra. Então, na guerra da secessão, dali para frente o romance não foi mais tão voltado para dizer que as grandes características do soldado, do amor à pátria, aquela coisa toda. esse é o primeiro registro. A primeira guerra mundial também, a fotografia mostrou muitas atrocidades, o que se fez de crueldade, você ver pessoas decapitadas aos pedaços, era uma coisa horrorosa, mas a fotografia mostrou o que era de verdade, qual era a realidade daquilo que acabou acontecendo. Você tem também outra foto famosa da guerra civil espanhola, que é uma foto que o Robert Capa acertou assim, pegou a foto, tomou um copo d'água aqui, pegou na hora que o soldado levava um tiro, ele era alvejado e com os braços abertos, caía. É uma foto que foi um instante muito importante, com licença. Vou aproveitar o embalo e vou... Para a história do domingo, a fotografia. É, eu estou de Batman aqui, o patrão do Batman aqui. Olha só, os heróis aí. Você viu só que beleza, os heróis em ação. Aquela foto, então, mostrou a crueldade da guerra, né? Só que é Marvel e DC, né? Marvel e DC, Tem que manter as empresas separadas, né? É, a Canon e a Nikon aqui. É, então, você vê, tem que ter os mundos separados. Aí a fotografia que mudou muito a história do mundo foi a fotografia daquela menina queimada por Napalm, né? Napalm é um gás terrívelmente cruel, né? E ela está peladinha correndo, uma criança correndo e aquilo mostrou para os americanos o que era, de fato, a guerra do Vietnã, né? Porque até então se tinha uma visão romântica, que estavam combatendo os monstros do outro sistema político, né? Vamos citar aqui, né? Mas era uma visão muito romantizada de que o americano estava salvando o mundo da escravidão do outro sistema político, né? E viu-se que não. Tanto que a partir daquela foto a guerra esfriou e acabou, né? É verdade. Então você percebe que desde a guerra da secessão, a fotografia veio mudando a compreensão que se tinha sobre aquilo. Então a pessoa tinha uma visão e a fotografia não falou, não, a realidade é essa, né? Isso é o caráter documental da fotografia. Então você conhece tipo lugares, povos, né? Uma outra característica da fotografia foi assim, se você pegar as pinturas que se tinha das terras conquistadas pelos europeus, ela não refletiu de fato o que era aquilo, né? O Brasil era tão bonito nas pinturas de Debré, por exemplo, Tinha umas pinturas bem bacanas. A fotografia não, ela mostra o que o cara de fato é. Então essa nova reinterpretação das realidades, por exemplo, hoje nós conseguimos ver como é de fato a Índia, como de fato é o Bangladesh, Austrália, a Escócia, né? E que a pintura tem uma interpretação diferente. Então a fotografia tem esses dois momentos muito importantes. Ela traz a luz para a realidade, do que é a crueldade da realidade, e ela traz como de fato as pessoas são de verdade. É verdade. Então esses dois pontos ela esclarece muito o que a gente pode aplicar aí na terapia, que é algo que Jesus fala nas suas palavras, né? A verdade vos libertará. Com certeza. Então acho que isso é muito fundamental para a gente compreender como a fotografia mudou a percepção que se tinha do mundo. Inclusive, sobre essa questão, essa comparação da fotografia com a pintura, quando você vai pintar alguém, fazer um retrato, de alguém com o pincel, com o lápis, você está fazendo uma interpretação sobre o que você vê de beleza naquela pessoa. Então assim, você vai ver Hebran pintaria retrato de um jeito, Picasso pintaria o mesmo retrato... Os amigos elogiam da gente aí. Sim, sim. É aí, Picasso pintaria. Obrigado. O cubismo, né? Ele desmonta. Um que era mais cruel era o Salvador Dalí, né? Salvador Dalí. A questão da pintura, ela surge muito no nosso desejo de sermos eternos, né? Se você observar, todos os reis tinham suas pinturas, né? Antes da pintura tinham-se os bolsos dos imperadores, né? Então é isso que a gente fala muito da selfie. A selfie é uma fotografia ruim, não. A selfie é uma fotografia muito boa, tá? Ela é muito boa. Ela está no exagero porque ela está no momento de descoberta. mas é uma forma de nos tornarmos eternos, né? Então a gente quer ser eterno. E a pintura nos dava isso e agora a fotografia nos dá isso, né? É verdade. Então não é um exibicionismo, nada disso. É o desejo de me manter nesse... pra quem tem filho eu tenho um filho de 10 anos, né? Eu sempre digo a todos que têm filhos pequenos que tirem muitas fotos porque eles crescem muito rápido, né? Tem uma foto de eu manter o meu filho na idade que eu adorava carregar ele no colo, né? Que eu já é do meu tamanho já, né? Então eu não consigo mais carregar ele no colo. Então a fotografia me dá de volta esse tempo. Então a fotografia ela me mantém... Eu considero uma máquina do tempo. Eu posso voltar no passado e visitar a minha infância, visitar a minha adolescência, visitar amigos queridos, né? Então é uma máquina do tempo também. Eu quero continuar um pouquinho nesse tema da comparação com a pintura e acrescentar uma informação aí. Então... a pintura ela vai pegar aquela interpretação que a pessoa tem. E de acordo com o período histórico, de acordo com a técnica que se usa, você vai ter uma interpretação diferente daquela pessoa. E a fotografia, como você disse, ela traz a realidade, ela traz a verdade. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, Sebastião Salgado, ele vai... Ele visitou o interior do Brasil, o interior da África, lugares maravilhosos, mas ele foi fotografar o que a gente chamaria de feio, né? As pessoas sofrendo, as pessoas com dor, as pessoas vivendo uma pobreza, uma escassez. Só que aquilo, ele consegue fazer aquilo de uma forma que é de uma delicadeza, que, apesar de ser... ter muita dor naquela foto, é uma foto de uma beleza que é indescritível. tanto que ele é considerado um dos maiores fotógrafos da atualidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da beleza. O que é a beleza para você, Afonso? Cara, a beleza, assim, ela é uma sensação que a gente tem de algo que atinge a perfeição, né? Então, a busca pela beleza é buscar-se pela perfeição. Tanto que você observa que uma pintura, você pega... Isso não é de hoje. Se você pegar as esculturas gregas, né? Aqueles corpos das deusas e dos deuses gregos não é possível. Uma mulher não consegue ter aquela cintura e aquela compreensão óssea, né? Havia uma busca pela perfeição já nas esculturas gregas. E a busca por essa perfeição ela continua mundo afora, né? Você pode ser um salgado, por exemplo, tem outras fotografias muito além da documental, né? Tem fotografias publicitárias e tem outras fotografias também. Sim. O que ele faz de registro é como ele queria dar aquela situação uma percepção de humanidade. Então, assim, não é fotografar uma criança brincando com pedaços de ossos, alguma coisa assim, né? Com lugar de carrinho, mas dar aquela criança, aquela pessoa na situação de vulnerabilidade, o humano, dar a ele a beleza, né? Porque uma criança que brinca com uma rodinha de ar, de metal, ela está tão feliz quanto uma criança que brinca com Playstation 8, Playstation 5, né? Então, quando você busca, aí você também passa para a fotografia de Neyir Benedito, de Mourinho Bisiliar, que tem um trabalho excepcional sobre os povos de florestas, não sobre os povos de florestas no Brasil, né? Também o trabalho da Renata Castelo Branco, do Walter Firmo também, o Walter Firmo tem um trabalho fantasticamente lindo, o Eustáquio Neves também tem, o Eustáquio Neves é um trabalho mais próximo do laboratório, né? Então, ele trabalha muito essa questão do laboratório. Você também tem o J.R. Duran, que é um cara que se tirava muito na pintura para poder compor suas fotografias, você tem o Bob Wolfson também, que tem um trabalho lindíssimo, o retrato, que é o quê? Trazer a humanidade para a pessoa, né? A fotografia, ela pode ser documental, mostrar muito a realidade, mas ela também pode ser, não é manipulada, ela pode ser percebida de um outro olhar, né? Um exemplo, a gente vai fotografar uma mesa no café, a gente arruma os talheres, a gente arruma a chique para colocar no Instagram, né? Então, quando você olha para a fotografia, você olha para a realidade primeiro. Você fala, não, eu vou deixar a realidade adequada. Porque a fotografia, para mim, ela é uma grande ferramenta terapêutica, porque ela faz você olhar para a tua realidade, para o teu cenário e mudá-lo. Sim, sim. Eu quero essa xícara mais perto, essa xícara mais longe, eu quero colocar duas colheres, né? Você pega as cenas, a ver, esse é um trabalho bastante interessante de uma pessoa, que eu não me lembro o nome agora, mas a pessoa não era artista, assim, né? Mas ela tinha o ato de montar mesa, quando a família não estava em casa, ela colocava os pratos, né? De todo mundo. Então, você percebe que ali há um desejo de que a mesa estivesse completa, né? Então, você percebe que muitas mães tiram fotos dos quartos dos seus filhos arrumadinhos, porque eles nunca deixam arrumadinhos, né? Mas você trabalha essa, qual que é a realidade que você considera verdadeira para você e a que você creia que fosse, que também é tão importante quanto. Sim. Inclusive, sobre isso, assim, dois pontos que eu queria colocar. uma experiência que eu vivi, logo quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu conheci uma psicóloga que atendia uma jovem que era esquizofrênica. E eu não entendi, eu não estava no mundo da terapia ainda, não entendi o que aquilo significava, mas ela explicava que aquela jovem não conseguia se comunicar com as pessoas. E eu conheci essa jovem e realmente ela Oi, tchau, esse era o máximo de comunicação que a gente tinha. E a gente começou uma experiência que foi muito produtiva na época, mas depois a gente acabou por outras circunstâncias não conseguindo dar continuidade, que eu ia com ela tipo numa praça de Punto Aquaral, por exemplo, fotografava essa menina andando para tentar perceber como que ela se relacionava com as coisas e em um determinado momento eu pegava minha própria máquina fotográfica e dava na mão dela para ela brincar com a máquina e daí ela começava a fotografar as coisas e daí eu pegava junto com essa psicóloga as fotos que ela tinha tirado para entender como que ela estava vendo o mundo porque ela não sabia dizer, explicar em função do problema que ela tinha ela não conseguia explicar como ela enxergava o mundo o que era importante para ela, verbalizar, apesar dela falar tudo mais, ela não conseguia traduzir em palavras o que ela sentia mas nas imagens a gente conseguia perceber as coisas que ela dava importância porque ela fotografava alguns detalhes sabe, eu lembro de uma foto que me impressionou muito que eu comecei a andar um pouco na frente dela e ela fotografou só o meu pé no chão e era uma foto que era intencional porque assim, você tinha tanta coisa em volta e ela mirar no pé então ela estava tentando entender como que eu estava caminhando na frente dela ou por quê, não sei então eu percebi esse poder que a fotografia tem de mostrar o que a pessoa vê do mundo mesmo que a pessoa não seja capaz de dizer de outra forma então pra mim isso já é um poder terapêutico gigantesco um poder de transformação assim, as fotos revelam coisas os detetives ficam lá escondidos atrás da árvore para fotografar os amantes para poder fazer essas revelações as fotos são provas de crimes as fotos são evidências tem uma outra coisa também que eu digo muito as pessoas peguem seus álbuns e você vai conseguir perceber como era a sua vida naquele momento você vai perceber uma pessoa que é tímida ela fotografa um pouco mais de longe ela tem menos interação com o fotografado então quando você pega os seus álbuns de fotos nos últimos 5 anos de fotografia você consegue ver como estava o seu estado emocional naquele momento exatamente você pode revisitar isso em que situação você era mais introspectivo em que situação você era mais extrovertido você tinha mais interações você dirigia mais você perguntava mais então a fotografia tem muito de como você percebe e você fotografa aquilo que você gosta você brinca muito o que você não gosta você não fotografa bem tanto que tem gente que fotografa muito bem casamento e tem gente que não fotografa muito bem fotografa muito bem produtos tem gente que monta uma cena publicitária lindíssima é uma obra de arte você pega vamos pegar uma cena de restaurante o pessoal monta a cor dos tecidos dos trechinhos os frasquinhos de óleo coloridinhos fica muito bonito isso entendeu e as pessoas tem essa composição para trabalhar então a fotografia ela revela muito o seu estado emocional e como você gosta de falar que o mundo deve ser olhado porque você fala o mundo tem que se olhar desse jeito você faz aquela foto uma forma de você não impor de forma cruel mas assim de forma sugestiva esse é o mundo que eu considero correto uma coisa que eu queria colocar é assim porque a gente tem dois momentos da fotografia a gente tem aquela coisa do cartibresson do momento preciso a coisa está acontecendo e você vai lá e clica e daí é o que está ali é o que tem para hoje e eu vejo isso a importância desse olhar que você vai eternizar aquele momento como um jogador na hora que ele chuta a bola e você pega lá aquele momento do gol ou sei lá por exemplo nós fotografamos balé juntos durante muitos anos então aquele sodange da bailarina perfeito ela lá no ar sabe aquela coisa maravilhosa inclusive eu falei eu usei esse termo sodange bem de propósito porque eu quero endossar uma frase que o Afonso falou no começo da conversa que a gente precisa conhecer aquilo que a gente fotografa e quando eu comecei a fotografar balé eu percebi que se eu não estudasse um pouco de balé eu nunca seria um fotógrafo de balé então eu comecei a frequentar aulas de balé eu não dançava mas sentava no fundo da sala e ficava assistindo as aulas para entender essa dinâmica do movimento porque na fotografia do balé você é obrigado a pegar o momento preciso seja o balé a dança do ventre seja o teatro a fotografia de palco de um certo momento de um certo modo até a fotografia da música seja uma orquestra seja uma banda você precisa ter um momento preciso não adianta você você pode fotografar um músico com o instrumento na mão esperando a vez dele tocar se você tiver o ângulo certo essa foto é uma foto de um momento preciso mas fotografar um músico na hora que ele passa o arco no violino e ele dá aquela puxada e o arco está no ar isso pode ser um momento preciso mas aí eu queria fazer um contraponto com essa coisa que você falou da foto publicitária que a gente vai lá e prepara ou então do book que a gente vai lá e faz toda uma maquiagem inclusive eu tive experiência de fotografar pessoas que estavam vivendo um momento de depressão e foram fazer o book e a gente vai traz a maquiadora faz toda a produção faz o book e quando entrega a depressão da pessoa desaparece porque de alguma forma a gente reconstruiu aquela pessoa através da fotografia e nesse sentido eu tive um caso de uma pessoa que era um pouco mais cheinha mais plus size e ela queria ver uma foto dela com um manequim 36 e eu tive que meter photoshop lá e enxugar tudo e daí ela apaixonou pela foto porque ela não não sabia como ela seria no manequim menor e a fotografia permitiu isso pra ela então daí entra o photoshop que não é uma novidade tudo que a gente faz no photoshop os fotógrafos já faziam antigamente usando os laboratórios a manipulação da foto existe desde quando a foto foi inventada desde que inventava fotografia desde que inventava mas essa coisa de você manipular porque você pode manipular a cena e você pode manipular a foto então e a própria foto em si é uma coisa manipulada porque você escolhe um ponto de vista que é um ponto de vista interessante pra aquela foto e não qualquer ponto de vista sim sim é uma coisa que é importante a gente lembrar que manipular significa mexer com a mão né isso que é importante manipular ele não tá na atitude mental tá na atitude manual né então eu vou lá e modifico aquilo que eu quero fazer então se você pegar por exemplo as fotos da agência Magno que são fantásticas maravilhosamente belas elas eram todas trabalhadas né pra que o contraste de luz e sombra ficasse adequado pra aquela imagem você encontra cenas de contraste de preto e branco que não era impossível com aquele filme aquilo era tudo um trabalho de laboratório de máscara que se fazia você queimava um pouco mais um pedaço de papel tampava um pouco o outro e você conseguia ter uma narrativa porque a fotografia ela é pra contar uma história sim pra contar uma história a fotografia não tem outra função pra você causar emoções você pode causar uma emoção boa ou não boa depende de que você produz aquilo né uma foto publicitária por exemplo ela tem o desejo de causar uma emoção positiva de conforto geralmente então você pega uma cena voltava nos anos 60 né você pegava lá uma cena da família sentada tomando café com a margarina X você dava aquelas pessoas aquele mundo aquela sensação de ó possível desse jeito né só que lógico as pessoas só compravam a margarina mas a foto mostrava tudo a foto teria que fazer o resto também né você pega por exemplo quando tem uma foto publicitária de um equipamento de ginástica aparece a pessoa comendo uma salada uma proteína grelhada e fazendo atividade física realmente é esse o comportamento a gente acha que a foto é culpada não é a foto está mostrando tudo o que as pessoas só fazem que é comprar a esteira você pode comprar a esteira comer aquela salada e também comer aquela proteína grelhada então a função da fotografia é causar uma emoção quando eu manipulo uma fotografia minha eu vou lá e retiro minhas rugas afino o rosto alguma coisa toda eu procuro uma imagem que eu gostaria de ser né porque as pessoas sempre se querem se modificar é por isso que eu me visto melhor é por isso que eu faço acidade física é por isso que eu como tal coisa é por isso que eu vou ao cabeleireiro para que eu tenha uma aparência melhor e quando você tem uma aparência melhor você é amado e esse é o grande desejo de todos nós né se somos amados somos eternos né porque nada é mais eterno do que o ser amado e a fotografia de uma certa forma ela nos proporciona muito essa questão né então quando eu manipulo uma fotografia né não no sentido de deterpar ou de deteriorar mas eu dou destaque eu valorizo um elemento aquilo passa a ser percebido pela pessoa como algo positivo eu posso ser dessa forma um exemplo clássico são as sobrancelhas das mulheres temos as mulheres fininhas eu sempre fui não gostava das sobrancelhas finas ou já são grossas às vezes até demais mas eu acho que assim fica muito mais esteticamente para mim naturalmente é claro visualmente confortável eu sinto que para mim a pessoa é mais natural a sobrancelha fina para mim não é natural mas é só eu que tenho essa visão né e a fotografia tem a mesma questão então quando eu coloco uma pessoa ao lado de um carrão por exemplo eu dou a ela a sensação de sucesso né lógico aí você compra o sapato tal não você tem o carrão tem o sapato tem o cara bem vestido tem o cara bem penteado tem o cara bem alimentado todo o conjunto a gente pode ver na fotografia também né porque a gente às vezes acostuma com o vício de culpar que a fotografia está nos manipulando não ela está te dando um todo você fica com a parte que você quer um exemplo disso são as pinturas de Diego Velasquez que é um grande exercício para a fotografia Diego Velasquez tem a forja de vulcano que ali é como os homens são feitos aquele quadro ali é maravilhoso ele é maravilhoso e você tem outras pinturas maravilhosas também que vai por um da fora é verdade é verdade eu comecei a aprender o Photoshop praticamente junto com o processo da fotografia muitas das nossas aulas foram na frente do Photoshop e uma das coisas que eu descobri com o Photoshop que assim aquele processo terapêutico que eu vivi de estar naquele trabalho que era insuportável e depois eu me reencontrar muitas horas desse processo foram na frente do Photoshop manipulando imagens não eram fotos minhas eram fotos que eu tirava tirava uma foto de jardim de um passarinho daí não ficava do jeito que eu queria e eu pegava o Photoshop ia lá e ficava tentando corrigir a luz tentando emendar emendar duas fotografias para fazer uma e eu percebi que naquele processo eu estava me emendando eu estava porque aquilo é arte-terapia eu acho que manipular o Photoshop a arte assim eu gosto de uma coisa que você fala e depois você pode falar com suas próprias palavras e assim o conteúdo não é o papel do livro o conteúdo é só o conteúdo e ele pode ser em papel ou ele pode ser digital quem gosta de livro não necessariamente gosta de conteúdo e eu acho que a arte a arte gráfica você trabalhar com cores com imagem com forma não necessariamente é você mexer com tinta ou você mexer com cerâmica ou você mexer o Photoshop também você está manipulando a imagem a forma ali e daí a parte de manipulação quando a balena vem daquele salto e mantém as pernas totalmente alinhadas ela está manipulando o tempo está manipulando o espaço manipulando a gravidade o balé para mim é a suprema arte o balé eu nunca dancei mas ele é fantástico ele é maravilhoso o balé então quando a balena vem ela sai anos seguidos aquele giro aquele salto com as pernas alinhadíssimas os braços alinhadíssimos e um sorriso ela está manipulando o tempo exatamente porque a maioria dos mortais não faz aquilo aquilo é para poucas você vê por exemplo aqui nós temos tem a Patrícia Rodrigues que é uma professora fantástica e ela dá uns saltos maravilhosos eu tive a sorte de pegar alguns saltos dela alinhadíssimos e ela salta maravilhamente bem e ela manipula o tempo porque ela pula ela para e ela sorri e desce parece que não vai descer nunca dali na verdade parece que ela está lá para sempre se ela quiser ficar um mês ela fica e daí a gente vai lá e torna isso possível porque a gente fotografa aquele momento e fica para sempre fica para sempre para aquele momento ali e uma das coisas que eu observei na fotografia de balé é que quando a gente acerta a foto a gente não acerta todas tira mil para dar duas erra muitas isso é um outro segredo e eu acho que também tem o seu valor dentro do processo de autoconhecimento de crescimento é que o fotógrafo eu lembro uma situação que aconteceu uma foto da lua uma amiga e aluna ela falou assim nossa eu tive que tirar eu tirei cinco fotos da lua e não consegui fazer essa foto acho que não era lua era raios estava chovendo eu fiz cinco fotos da chuva e não consegui acertar o raio como que você conseguiu? eu tinha colocado a foto lá bem eu tirei umas 120 fotos da chuva para conseguir aquele raio só que eu só mostrei a foto que eu tinha acertado e eu acho que isso para a vida também funciona assim nós cometemos muitos erros na nossa vida mas nós só vamos ser reconhecidos na hora que a gente acerta sim se a gente mostra todos os erros para as pessoas as pessoas vão falar você é um alcoólatra você bebe muito mas se a gente mostra só o carrão que a gente conseguiu comprar lá você fala nossa o cara é bem sucedido as pessoas não precisam saber as dores que a gente está carregando não assim eu vejo de uma outra forma as pessoas gostam do seu resultado sim exatamente eu vou na padaria tal comprar o pão porque o resultado é aquele então a fotografia comprou o resultado com certeza então quando você tem uma uma cena valorizando determinado item é o resultado que você quer quando eu vou por exemplo fazer uma terapia fazer uma terapia no meu comportamento eu quero aquele resultado com certeza eu quero não ter mais medo de entrar no elevador entrar no meu elevador e não ficar tremendo eu quero chegar numa empresa de emprego e dizer olha eu sou fotógrafo trabalho de photoshop e não ficar dentro respondendo sim 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 ou não não então essa busca ela é ela é permanente então assim mostrar um resultado positivo é o fruto do trabalho porque você também tem que mostrar para as pessoas aquilo que você trabalhou até conseguir é um respeito próprio se você observar você se vestir bem para uma entrevista de emprego para visitar um amigo um parente namorado namorado é respeito com certeza então assim você dá uma dedicação àquela situação quando você não faz isso você não dá importância para aquilo então quando você fotografa bem quando você olha bem quando você prepara a sua cena antes de clicar é respeito é uma coisa de respeito de amor próprio sim então tem muito essa questão e amor ao outro também principalmente amor ao outro a Seixonei tem uma frase que eu acho muito bacana que ela diz assim o seu sorriso não te pertence você não tem que sorrir por você você tem que sorrir em respeito ao outro que está próximo de você que merece o seu sorriso sim então é uma forma de expressão de amor ao próximo da mesma forma que eu acho quando eu penso na beleza e isso é as pessoas questionam muito sobre a questão da beleza ah então é gente feia não tem vez não eu não estou falando de ser feio ser feio beleza não é isso sabe porque senão eu estava lascado nós dois é que estávamos não é isso beleza não é isso beleza não é isso exatamente mas eu o que eu olho muito é como você se respeita um exemplo caso de beleza o cacique a reunir usava um argolo debaixo da boca sim tem pessoas que adoram tatuagem pessoas que não gostam de tatuagem sim então essa questão de beleza ela é uma outra coisa não tem a ver com o bruité o bruité tem a ver com o código que eu tenho o momento que eu tenho e a cidade em que eu estou inserido exatamente você pega por exemplo um exemplo clássico disso são os adornos o turbante a gente não usa turbante só que você usar um turbante na cultura onde o turbante é valorizado é uma questão de respeito de beleza sim de nobreza exatamente como o uso do chapéu como o uso do boné como o uso da gola clérica ela tem uma ela tem uma ela transmite uma informação sobre quem é aquela pessoa e daí quando eu vejo uma pessoa completamente relaxada aquele relaxo dela também transmite uma informação sobre quem ela é essa pessoa numa entrevista de emprego ela vai ter uma desvantagem mesmo que ela seja super talentosa naquilo que ela faz ela pode ter uma desvantagem geralmente não é geralmente não é tão talentosa assim porque é um conjunto vou pegar um exemplo você vai a um consultório de um ortopedista então estar bonito estar assiado estar bem distribuído estar iluminado é parte do todo porque quando você adentra um consultório tudo aquilo é parte da sua cura com certeza não é só ele chegar e fazer um raio x do seu juiz o seu juiz está com tal problema a cura ela é todo o processo é desde a calçada do seu consultório então quando você age de forma relaxada você precisa se reconhecer olhar para você e dizer eu preciso modificar essa questão porque isso está faltando para que eu seja completo sim com certeza com certeza Afonso a gente já está faltando só 5 minutos para a gente terminar e daí eu queria que você falasse um pouco para as pessoas quem quer aprender fotografia ou quem quer contratar um bom fotógrafo ou quem quer conhecer esse universo mais o que você aconselha pessoal quem quiser falar um pouco mais de fotografia eu tenho dois instagram é Afonso Lima que vocês estão vendo aqui agora vocês podem me mandar mensagem no direct pergunte o que quiserem e tem o Afonso Lima foto onde eu hoje estou colocando mais fotografia porque no Afonso Lima eu acabo falando um pouco mais de outros assuntos um assunto mais abrangente um pouco mais de marketing um pouco mais de redes sociais mas fiquem à vontade pergunte o que quiserem a fotografia ela é sempre e sempre será uma forma de expressão muito boa então se você precisa produzir um conteúdo para a sua empresa para a sua loja para você mesmo uma fotografia vai te dar é uma ferramenta ela não é nada mais que isso é uma ferramenta quando você coloca uma foto boa no seu perfil de LinkedIn de Facebook e tal não precisa ser uma foto produzida não precisa aparecer outra pessoa que não seja você mas é uma atitude de respeito a outra pessoa porque assim a pessoa vai entrar na sua página vai entrar na sua empresa vai entrar no seu consultório e você tem que mostrar para lá estou te recebendo com carinho então uma boa imagem ela é uma forma de você mostrar carinho pelas pessoas por você mesmo se você se respeita se você é um profissional que se respeita você vai fazer algo bem feito então assim uma padaria bem limpa não garante que o pão seja tão especial mas uma padaria bem suja não tem um pão especial com certeza bem eu não quero que o o Instagram derrube a gente então vou começar a entrar nos finalmentes aqui eu quero Afonso super obrigado de você estar aqui comigo hoje o começo foi meio destronchado aqui eu arrumei tudo isso lembrei da água esqueci do fone de ouvido eu pus blusa passei calor tirei a blusa agora estou congelando aqui parece que estou morando dentro de um iglu mas tudo bem mas cara foi muito boa essa conversa e não vai ser a última sim tem umas páginas que eu escrevi para falar e a gente sempre serve mais do que eu que eu consigo falar é com certeza porque a hora passa rapidinho e a gente daí a gente guarda assunto para as próximas porque eu acho que tem bastante coisa em algum momento eu quero falar mais da selfies em algum momento eu quero falar sobre a tecnologia como ela influenciou o olhar não só na fotografia mas em todas as áreas e é uma conversa que a gente sempre tem no nosso pessoal que a gente está sempre conversando mas que eu quero compartilhar com as pessoas então já fica o convite para voltar e a galera que está aqui assistindo eu vi muita gente entrando só falta dois minutos lá lá está contando ali gente super obrigado de vocês estarem aqui sejam sempre bem-vindos toda sexta-feira live das sextas aqui no meu Instagram claudiaraujpnl ela fica gravada para o YouTube eu vou copiar essa live de algum jeito botar lá no YouTube então se você está me assistindo pelo Instagram joga um monte de coraçãozinho aí e depois vocês podem ver isso também lá no IGTV também bota coraçãozinho e compartilha se você está me assistindo pelo YouTube clica no like inscreve no canal clica no sininho para você saber quando tem as outras quando entrar outros vídeos e gente super obrigado amo vocês um beijo no coração e encontro vocês na próxima live ou no próximo vídeo e Afonso super abraço cara você é meu irmão e fotogravem bastante gente fotogravem bastante contem a história do ponto de vista de vocês e aí Obrigado.